Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mulher. No vídeo de hoje eu vou gravar um tour e achadinhos na loja Arena Center. Porém, gente, esse vídeo vai precisar ser narrado, porque a loja tinha muitas músicas com direitos autorais, tá? Então eu vou narrar e eu espero muito que do outro lado vocês gostem. Aproveitando pra pedir pra vocês pra me seguir, mulher, lá no meu Instagram. Eu vou deixar passando aqui na frente pra vocês me seguirem lá, porque por lá eu sempre atualizo vocês de onde eu tô, aonde eu tô gravando, tá? Eu vou gostar muito se vocês forem lá me seguir. E já te peço pra se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, tá? Então simbora pra mais um vídeo aqui no canal. Já achei uma promoçãozinha, olha, daquelas xícaras grandonas, olha. Olha, elas são bem grandes, R$18,99, tá? Tem várias corzinhas delas aqui, ó. E elas são até bem parecidas com aquelas que vendem no atacadão tubarão, só que lá agora não tem mais esse modelo assim estampado. Mas aqui tá tendo, olha, a unidade com pires, tá? É a xícara de chá, R$18,99. Tem esse joguinho lindo, olha. É a peça, tá? A xícara e o pires, R$14,99. Também tem o prato, olha, o prato é raso da mesma linha, tá por R$11,99. E o prato fundo, gente, tá R$10,99. Muitos modelos diferentes, olha, uma de um do que o outro aqui. Gente, a área não sempre é rasa, né? Também tem umas xícarinhas verdes ali, olha, que são pra cafezinho, tá? R$14,99. Tem assim também, olha, toda amarelinha, olha, por R$15,00, ó. É o pratinho e a xícarazinha, olha, amarelinha. Tem o prato fundo também, olha, por R$10,99, olha. O pratinho fundo. Aqui é o pratinho de sobremesa, olha, por R$10,00. E também tem o pratinho raso, tá? O pratinho raso tá por R$11,99. O pratinho raso tá por R$11,99. Tem uns modelinhos de pratos, olha, avulso, tá? Esse modelinho aqui, olha, são pratos fundos, tá? Por R$18,99. E os raso, olha, R$19,99. Olha esse que modelo lindo. É um prato bem grandão, olha. Tem esse aqui, olha, R$19,99. Olha esse que lindo, gente. Bem tropical mesmo, né? R$20,00. Também tem a linha, olha, pra churrasco e tal. O prato raso de churrasco. Esse aqui é o pratinho de sobremesa. Esse pratinho de sobremesa, eu acho que o quanto tá R$16,49. E olha que lindo esse, todo de bolinho, olha. Eu tenho um pratinho de sobremesa nesse mesmo modelo, tá? Olha que lindo, R$20,00. Pra cá tem mais pratos, olha, por R$20,00. Esse modelo aqui, olha, tá mais bonito do que o outro que eu mostrei pra vocês de churrasco, né? Olha que lindo, 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 né? Tem assim também, olha, nessa estampa, né? Acho que a gente fala que é a estampa portuguesa, né? Olha, também tá R$20,00, é um prato raso. Tem esse outro modelo aqui, ó. Que lindo. Tem esse, olha esse que lindo, que delicado. E tem esse rosinha também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha essas xícarinhas de coração Ficava linda, né? As bordinhas dela, olha Aquelas bordinhas com os coraçãozinhos Super linda Essa daí era a xícara de chá, tá? Tava saindo a unidade por R$24,99 Ai, gente, esse modelo tá muito lindo mesmo Tinha bastante dela Aí na Arena Center E também tinha a pra cafezinho, tá? Mildinha Tava R$14,99 Tinha essa boleira, olha Com tampa de vidro por R$85,99 E os pratinhos, olha, de sobremesa Também tinha o prato raso principal transparente, né? Super lindo também Tinha esse transparente também Que era o prato raso na coramba, né? R$59,99 Tinha pratinho de sobremesa Muita coisa linda Temos, olha, guardanapos de tecido aqui Olha que lindo Olha, a partir de R$6,99 Tem esses Olha esse que lindo Já pensa na estampa do Natal, gente Olha que lindo R$8,99 Tem esse modelinho aqui também, olha De listra De folhade, tá? Que é a unidade que você compra Guardanapo Tem assim também, olha Eles lisinhos, tá? Na cor lisa Ou nos tons lisos, né? Sem estampa Tem preto também por R$8,99 Olha Olha que lindo que tá essa cor aqui, olha Esse verde mojo Tá lindo, né? Bem vivo Os estampados também Olha, R$8,99 Tem assim também, ó Na estampa grid E esses daqui, gente São mais elaborados, tá? Olha Com esses detalhezinhos Tá bem mais bonito, né? Olha Tradicionais assim R$11,99 Olha essa linha de talheres Que lindo, gente Olha que gracinha Tá saindo por R$5,99 Tem assim também, olha Vermelho também Por R$5,99 Tem esses, olha Olha que lindo esse modelo Também, ó R$5,99 Também tem nesse modelo Olha, é marmorizado Olha que lindo Tem o kit, tá, gente? Você monta assim na hora Tipo, colher, garrafo Você compra a vô Tipo, colher, garrafo 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 O talé é preto, olha, se você estiver procurando, ó Aqui tá no precinho mar, olha, 6,99 unidade, olha O talé é preto, a colher, a colherzinha de sobremesa Tá saindo por 5, tá? E também tem a faca de corte, a faca de mesa tá 7 reais E aí 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 Tinha esse porta guardanapo de coração, gente Com aquela madeirinha pinos 4,99 Tinha esse outro modelo, olha, de porta guardanapo 3,99 E tinha o de coração também, por 3,99 Lindo, né? Sem falar nos outros utensílios que tinha aí, olha Da madeirinha pinos Tava muito lindo, né, olha 24,99 Esse tava 14,99 Gente, olha que lindo Um acabamento maravilhoso Tinha assim também só o coraçãozinho, olha 9,99 Olha que lindo Olha que lindo, gente 14,99 Tinha também assim, olha Informação de tábua por 19,99 Tábua de coração também, 19,99 E a tábua média, né? 14,99 Bad nights I've been haunted by the past nights I remind you of the bad times I've been blinded by the gaslight I've been blinded by the Last night I said some shit I can't take back a little bit of something You know that Been 40 minutes now I gotta quit I guess I did it for the hell of it Smoking like a buster Need a little girl to take a little edge off When you're turning to a monster Been on this shit all day Now it's gonna cost ya Figured this out What you're all about And I'm gonna block ya Don't need that gas No breaks at night I've been haunted by the past nights I remind you of the bad times I've been blinded by the gaslight I've been blinded by the gaslight I've been blinded by the gaslight O que é isso? Olha que super achadinho essa pedisqueira linda, gente. R$ 36,99. Tinha esse modelinho também de coração que tava linda por R$ 29,99. Tinha um coração maior por R$ 45,00. E tinha esse modelinho de pedisqueira. Olha que fofo, gente. R$ 36,99. E esse outro modelo de pedisqueira, R$ 49,99. R$ 36,99. R$ 36,99. R$ 36,99. R$ 37,99. 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 R$ 38,99. R$ 37,99. R$ 46,99. Que linda, gente R$169,99 Ela era toda de vidro Tinha outros modelos ali de boleira, gente Com o pé, estavam maravilhosas De linda, eu fiquei encantada com cada uma delas Também tinha esse prato aí de bolo Por R$65,00 Gente, linda, linda Eu compartilhei com vocês porque a gente nunca viu Umas boleiras tão bonitas dessas, né Assim, então eu achei bacana De compartilhar pra gente ver, né Quem gosta de boleira, colocar bolo No suporte, assim, fica lindo Na área nascente Tinha muita coisinha legal, tá, gente Pra casa, e aí eu fui compartilhando Pra vocês porque eu tive que tirar o som Porque lá tava com umas músicas De direito autorais, então Eu precisei tirar o som, mas eu filmei tudo Bonitinho pra vocês, tá Mostrei os valores certinho Então eu espero que aí do outro lado vocês não tenham Ficado chateadas comigo, tá É, eu gosto de gravar Mesmo, assim, mostrando, falando na hora O produto, porém, gente, ontem não consegui Mas pra gente não perder o vídeo, né Porque tinha muitas coisinhas legais Eu tirei o som, tá bom Então por isso vocês vão ver bastante musiquinha aí No vídeo Mas eu espero que vocês gostem E eu filmei essas panelas, gente Olha que panelas lindas Eu fiquei apaixonada Tava tentando tirar a tampa, né Mas tava lacrada, olha Olha que panela maravilhosa O precinho dela, gente Tava um precinho um pouquinho alto Mas são aquele material muito bom, tá São asquelas caçarolas, tá Da Casa Ambiente De cerâmica, tá Linda Linda ainda Vocês podem ver o acabamento dela Maravilhoso Então são umas panelas pra durar bastante, né Vale a pena Cada centavo Então eu compartilhei com vocês Pra caso vocês se interessarem E pode ir comprando assim Avulso, né Cada vez vai comprando uma E quando vê Já vai tá com o kit completo E eu fiquei apaixonada Eu queria que tivesse Ou na cor preta Ou na cor rosinha, né Mas aí só tinha Nesse tom de Vermelho Marçala, né E tinha esse outro modelinho, gente Que são as antiaderentes, tá Normais Da Casa Ambiente também Elas estavam em unidade Olha, também super em conta 35 reais Então eu compartilhei com vocês Pra vocês verem valores Essa daí era um tamanho maior, tá É o mesmo modelinho Mas aí era um tamanho maior Tava por 45 reais Tem esse outro modelinho também Olha que lindo, gente Pra gente montar um kit super bacana 55 Tem umas panelas bem show aí, né O que é isso? O futuro é warm e bright, in the meantime, brush in a set-air I feel warm inside, you let me know I'm filled So if you are hit by your ruthless fire, ooh-ooh, instead of you Is that all my treasure, is that all my treasure, oh yeah Her long eyelashes have come to look like mine It's just like seeing myself Such an insane society But you're no exception, you will meet with disaster That's why I hope your future is warm and bright, in the meantime, brush your innocent hair Feel warm inside, you let me know I'm filled So if you are hit by your ruthless fire, ooh-ooh, instead of you You, instead of you Oh-oh, 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 oh yeah I don't need much, as long as you're happy now We can never be like Fioro, no matter what, I'll protect you I don't need much, as long as you're happy now We can never be like Fioro, no matter what, I'll protect you You let me know, oh-oh, 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 oh-oh Is that all my treasure, you're my treasure, oh yeah You gave me a single flower You gave me a single flower A fool Look at all these digits in my phone Look at all these bitches, I don't know I don't know, no, no Moving slow, oh, 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 oh Well, I'm ready, you know I'll be alright I can't wait until the day you're mine Know I'll be alright Can't wait till the day you're mine Yeah, I met a pretty bird Pretty, pretty, pretty Got jokes you might've heard But she kinda witty Yeah, we fire, we never die You know that love's the time It always comes We got a little Time, 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 time Girl, you know I'm playing What you mad about? Girl, you know what I'm saying What you sad about? Smile, ah, 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 ah Just smile, ah, 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 ah All the things you said All these stupid drugs Hiding in the bed Just the two of us Yeah, girl, you're showing me the signs And now you're always waiting for me to make up my mind Just let me take it slow, cause we're in no rush for time I'm okay with anything As long as we have got a little Yeah, I met a pretty bird Pretty, pretty, pretty Got jokes who might've heard But she kinda witty Yeah, we fight, we never done You know that love's a time, it always comes We got a little Time, 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 time Girl, you know I'm playing What you mad about? Girl, you know I'm staying What you sad about? Smile, ah, 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 ah Just smile, smile All the things you said All these stupid drugs Hiding in the bed Just the two of us Look at all these digits in my phone Look at all these bitches I don't know I don't know, no, no Moving slow, oh, 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 oh Well, I'm ready, no, I'll be alright I can't wait until the day you're mine No, I'll be alright Can't wait till the day you're mine I met a pretty bird Pretty, pretty, pretty Got jokes you might've heard But she kinda witty Yeah, we fight, we never die You know that love's a time It always comes We got a little Come through the time, 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 time Girl, you know I'm playing What you mad about Girl, you know I'm saying What you sad about Smile, just smile All the things you said All these stupid drugs Hiding in the bed Just the two of us Yeah, girl you're showing me the signs And now you're always waiting for me to make up my mind Just let me take it slow, cause we're in no rush for time I'm okay with anything, as long as we have got a little Yeah, I met a pretty bird, pretty, pretty, pretty Got jokes you might've heard, but she kinda witty Yeah, we fought and we never done You know that love's a time, it always comes We got a little time, 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 time Time, 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 time Girl, you know I'm playing What you mad about Girl, you know I'm saying What you said about Smile, ah, 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 ah Just smile, ah, 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 ah All the things you said All these stupid trucks Hiding in the bed Just the two of us Vou finalizar esse vídeo por aqui, mulher Mas vou continuar gravando aqui na rua da Praça 2 Então continua assistindo os vídeos que vão sair brevemente aqui no canal E é deixar muito like pra mim, tá? Se você é novo, caiu aqui de paraquedas Se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo quando for lançado, tá? Um beijo e até o próximo vídeo